Estão abertas até 9 de novembro deste ano as inscrições para o 8º Prêmio de Monografias, edição 2015, da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Dentro do tema do orçamento público, as monografias devem discorrer sobre qualidade do gasto público e aperfeiçoamento do orçamento público. As premiações variam de 5 a 20 mil reais. Saiba mais em exaf.fazenda.gov.br barra prêmios barra prêmios traço 1.